Fala galera, beleza? Galera, no vídeo de hoje estamos aqui para mais um vídeo de Brawl Stars E no vídeo de hoje, galera, vim trazer pra vocês uma data específica, uma data não, uma idade específica dos Brawlers Se vocês gostarem, já vai deixando aqui like, se inscrevendo e ativando o sininho, compartilhando também com seus amigos Que querem saber também a idade específica dos Brawlers Faz tudo isso, mais ou menos, vamos pro vídeo Galera, a primeira Brawler aqui, galera, a gente não pode esquecer, Brawler inicial, a Shelly, galera, é isso mesmo A Shelly, galera, tem uma idade específica aí dela, né, eu acho que é essa idade Se vocês também acharem, deixa aí nos comentários A Shelly, ela não é tão velha, mas também não é tão nova A idade específica que eu dou pra ela é de 22 anos, por aí, né, na casa dos 20 ela tá Pois é, eu acho isso aí, né, galera, porque ela não é tão velha, também não é tão nova Pois é, a idade específica que eu dou pra ela é de 22 anos Se você também dá essa idade pra ela, deixa aí nos comentários Próximo Brawler, galera, é o lendário da galera É o Leon, galera, sim, nós não podia deixar de falar aqui do Leon, né, porque o Leon é um Brawler que várias pessoas querem saber a idade dele E galera, várias pessoas dizem que o Leon, ah não, o Leon é um jovem, não, o Leon é criança Mas na verdade, o Leon, ele é adolescente Isso mesmo, galera, o Leon tem até um corpinho aí de adolescente, né, como vocês podem estar vendo aí na tela Ele tem até um corpinho de adolescente, né, galera E a idade do Leon aí, específica, é de, galera, 14 anos Isso mesmo, eu dou 14 anos aí a idade do Leon Parece muito menos que ele tem 14 anos E galera, se você também acha, deixa aí nos comentários que eu acho mesmo que ele tem aí uns 14 anos Parece muito mesmo, porque galera, ele não é tão velho, mas também ele não é muito novo, né Deixa aí nos comentários o que você acha, galera Galera, próximo Brawler aqui, galera, é o Sprout, mano Esse é o Sprout, galera, aquele Brawler que todo mundo também quer saber a idade dele, galera O Sprout, ele, pra falar a verdade, ele é uma criança, galera Se você sabia que ele é uma criança, deixa aí nos comentários, galera Ele é mais uma criança, galera Sim, não é adolescente, não é jovem Eu digo mais uma criança do que ele parece Porque ele parece muito um bebê, galera Isso mesmo, ele parece muito um bebê Tem umas teorias aí que a Rosa é mãe dele Mas, galera, a idade específica aí que eu dou pro Sprout, galera É que ele tem aí, galera, 4 anos aí, galera Ele tem 4 anos aí A minha idade específica que eu dou pra ele é de 4 anos Por quê, galera? O Sprout, ele é bem novinho, viu Ele é bem novinho mesmo O Sprout aí, a idade específica que eu dou pra ele É de 4 anos, ele é bem novo mesmo, galera O Sprout aí não parece gente daquelas muito velhas, não Ele deve ter uns 4 anos aí A idade específica que eu acho aí dele é de 4 anos Se você também acha, deixa aí nos comentários E também não se esquece do like Galera, a próxima brawler aí, galera É a Max, galera Sim, a Max, galera Sei que várias pessoas querem saber a idade da Max Eu já vou falar aqui a idade dela pra vocês Ela não parece tão velha e também não parece tão nova A Max, ela é um adolescente Quer dizer, uma jovem A Max é Ela tem, galera Pra mim, 16 anos A Max tem Pois é É a minha idade específica que eu dou pra ela É 16 ou 17 anos, galera Ela não parece ser lá das casas dos 20, não Ela parece mesmo ser lá das casas do De 17 anos Lá da casa dos 10 mesmo Ela parece ter uns 16 ou 17 anos E galera, eu acho mesmo que ela tem essa idade Porque ela não parece muito velha Se você também acha que ela não parece muito velha Deixa aí nos comentários Porque eu não acho velha Pra mim, a idade específica mesmo dela é 16 anos Deixa um like e se inscreve aí Galera, a próxima brawler aí, galera É a Ames, galera Isso mesmo, galera A Ames, ela é uma brawler Blogueirinha Isso mesmo, galera É uma blogueirinha E a idade específica dela que eu dou é de 17 anos Isso mesmo, galera A idade específica que eu dou pra ela é de 17 anos Ela tem muita cara de 17 anos Parece muito ser a idade dela, né, galera? Se você também acha, deixa aí nos comentários Eu acho muito que a idade dela é de 17 anos Nessa idade aí é que os jovens aí gostam de ser blogueiros assim, né Gostam de fazer um canal no YouTube e assim as coisas Então eu acho mesmo que ela tem essa idade Se você acha, deixa aí nos comentários, galera Último brawler aí, galera É o Bo, galera É isso mesmo Tenho certeza que você gosta muito do Bo, né? Você que tá assistindo esse vídeo E, galera, o Bo, a idade específica que eu dou pra ele É de 32 anos Porque o Bo não parece ser muito velho E também não parece ser muito novo Essa idade específica que eu dou pra ele Porque parece muito que ele tem essa idade, galera Se você também acha, deixa aí nos comentários Então, galera Foi esse o vídeo Espero que tenham gostado Se gostaram, não se esquece de deixar o like Se inscrever E ativar o sininho, galera Porque isso é muito importante pra mim Vai me ajudar muito, galera Deixa um like, se inscreve Compartilha pra aquele amigo Que quer saber a idade dos Brawlers Compartilha aí Que vai tá me ajudando demais Tá bom, galera? Tô contando com vocês Até o próximo vídeo